Duas maneiras fundamentais pra você enxergar o mercado, seja você iniciante ou você que já está no mercado há muito tempo, entenda como isso vai te ajudar. Sobre isso que eu vou falar, fica no vídeo até o final. Vamos fazer um raciocínio lógico aqui nós dois. Como uma criança se desenvolve? Como ela aprende? Eu tenho uma filhinha de 4 anos e meio e é muito legal ver o desenvolvimento, só quem tem filho sabe o tanto que isso é gostoso. E ela teve, há alguns meses atrás, na fase de desenho. Então tudo era desenho, ainda está aprendendo a desenhar, não é aquela, artista, mas normal, né? Eles ainda estão aprendendo. Mas tudo é desenho, pintar, lápis de cor, giz de cera, canetinha. E é muito legal ver o desenvolvimento dela a partir desse mecanismo do desenho. E agora ela entrou numa outra fase, que é a fase de começar a aprender a ler. Então, como que ela começa? Aprendendo a letra, o A, o B, como que funciona. Começa a juntar as letras, começa a identificar qual que é a letra. E agora, o que eu notei, fiquei uma semana longe dela, é o quanto ela se desenvolveu mais rápido depois que ela entrou nessa parte de aprender a ler. E por que eu estou te falando isso? No mercado acontece exatamente a mesma coisa. Se você parar para pensar, a gente sempre começa pelos gráficos. Porque no gráfico, e você vai ver aqui na tela, que tem um gráfico aqui na tela nesse momento, a gente consegue enxergar com clareza tudo o que está acontecendo. O que é um candle de alta, o que é um candle de baixa, como que os movimentos são feitos. Então, no gráfico, a gente consegue enxergar rápido o que está acontecendo. Só que chega num momento que só desenhar, só enxergar o gráfico, pode não ser mais o suficiente. E como para uma criança isso pode ajudar muito, a gente como trader, com certeza, ajuda para caramba. Lá atrás, em 2006, quando eu comecei no mercado, eu também comecei igual uma criança, olhando o gráfico. Eu lembro que eu li o livro do Alexander Elder, eu olhava os padrões, colocava na tela, entendi o que estava acontecendo. Falei, cara, que legal, realmente isso aqui faz sentido, esse indicador faz sentido. Essa teoria de Dow é boa pra caramba, olha só. É um negócio básico, mas dá para entender o que está rolando. Mas a minha mudança, a minha, não vou falar virada de chave, que é um negócio muito, né? O meu desenvolvimento mesmo começou quando eu comecei a ler fluxo de ordens. Então, eu saí de uma parte de desenho e passei para uma parte de leitura, como as crianças fazem para aprender. E aí, galera, em 2006, era punk. Eu assinava um negócio que chamava ADVFN, que tinha um book de ofertas com times and trades, tudo cru ali, passando rápido, mas foi a forma que tinha na época para aprender. Hoje, você abre um profit desse, você consegue enxergar em detalhes tudo o que está acontecendo. Quais são as ordens, ordens originais, evolução no tempo, indicadores que mostram agressão. Então, assim, a leitura de fluxo hoje é 10 vezes mais fácil do que a que eu comecei lá em 2006. E eu não entendo porque as pessoas não dão a devida atenção para isso. Então, olha só, talvez você só saiba ler gráficos e já tem resultados. E você pode melhorar muito se você começar a ler o que está acontecendo, ler o fluxo de ordens. Se você ainda não teve resultados, pensa só, talvez esse é o passo a mais que você precisa para alcançar resultados melhores. E se você está mal, putz, não estou conseguindo, gráfico é lógico, mas não consegue encaixar, veja a leitura de fluxo, porque isso pode ser indispensável na sua evolução como trader. Então, olha só, vamos voltar na parte da leitura das crianças. Nossos filhos e a gente, quando aprendeu a ler lá atrás, começam por livros com poucas palavras, muita ilustração, livros fáceis de ler. Não tem como eu pegar um livro de 200, 300, 500 páginas e colocar para minha filhinha aprender a ler dessa forma. E aí, quando a gente vem para o mercado, as pessoas querem começar pelo mais difícil. Dá uma olhada no que vai aparecer aqui na tela para você. Essa tela que está aparecendo aí, vamos lá. Primeiro, está vendo que tem um gráfico aqui do lado, por mais que a gente leia fluxo, o gráfico é sempre importante para dar uma noção de espaço para a gente, mas dá uma olhada no fluxo disso. É insano, não dá nem tempo de ver direito quem está jogando as ordens. Esse é o fluxo do índice futuro, certo? Agora vou colocar para você o fluxo do dólar. Olha só agora aparecendo na tela para você o fluxo do dólar. Você vê que é menos rápido, menos rápido do que o de índice, mas também é bem complexo de ler, porque é muita rapidez. A gente não consegue casar o que está acontecendo no Times and Trades com o book de ofertas. O book é longo, é cheio de ofertas. Não é simples de ver. Agora dá uma olhada no fluxo de ordens em ações. Olha o quanto é mais cadenciado. O quanto é mais lento, como a gente consegue enxergar o book de ofertas, como a gente consegue enxergar o Times and Trades. Tem tempo entre os negócios. Então é um negócio muito mais cadenciado, muito mais lógico para quem está começando a fazer leitura de fluxo. E vocês já viram, a leitura de fluxo, na verdade, ela antecede os movimentos do gráfico. Então tudo que acontece no Times and Trades e no book de ofertas é traduzido no gráfico. E aí vocês conseguem juntar as duas coisas, que é ter uma visão de o que está acontecendo no mercado, uma visão do gráfico e entender por que o mercado está se movimentando. E é por isso que eu falo para você, que está começando no mercado, que ainda não teve resultados no mercado, que você precisa aprender a fazer leitura de fluxo em ações. Depois, cara, pode ir operar índice, dólar, fórex, cripto, o que você quiser. Mas a gente tem aqui uma ferramenta muito fácil, muito tranquila para começar, como deve ser o passo a passo em toda profissão que a gente começa. A galera quer começar uma faculdade, digamos assim, no quinto ano, no quarto ano, operando índice, dólar, pau na máquina, sendo que aqui a gente tem um mecanismo muito mais tranquilo de aprendizado e que permite que você realmente ganhe dinheiro no início da sua profissão, que é o que importa. Senão a gente desanima, a gente perde tempo, a gente fica frustrado, perde dinheiro porque está queimando etapas. Então, aconselho fortemente que você comece por leitura de fluxo em ações, se por um acaso você pegou outro caminho, está tudo certo, ainda dá tempo, dá um passinho para trás, seja estrategista e fale, cara, deixa eu voltar um pouquinho aqui, porque isso aqui você precisa entender. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí para a gente. Toda semana a gente faz dois vídeos aqui na Sociedade dos Trades, então se inscreva aqui no nosso canal para você receber notificações quando esses novos vídeos surgirem. E se você quer entender sobre leitura de fluxo, é aqui que você vai aprender. Então já pega, já maratona todos os vídeos que a gente tem aqui na Sociedade dos Trades que você já vai dar um up no seu conhecimento, tá bom? Espero você no próximo vídeo.